Questão número 12. Há quatro maneiras possíveis de se ligar em três capacitores iguais. Qual dos itens a seguir apresenta todos os valores corretos? Vamos à solução da questão número 12, onde eu tenho quatro figuras, né? Um, dois, três e quatro, ok? E ele pede para você marcar a alternativa onde nós temos as capacitâncias equivalentes em cada situação, né? Na primeira situação, senhores, nós temos três capacitores em paralelo. A capacitância equivalente, então, é a soma das capacitâncias. Então, no caso aqui, eu vou ter 3C, certo? C mais C mais C. Já no segundo desenho, é interessante porque nós temos 3 capacitores em série. Se eu tenho 3 capacitores em série, então, é só pegar o valor da capacitância, senhores, e dividir pelo número de capacitores. Então, é C sobre 3, ok? Já tenho, então, o 1 e o 2. Já o terceiro desenho, que é esse desenho aqui, eu tenho dois capacitores em paralelo, onde eu posso aplicar a soma. Então, é C mais C aqui, dá 2C. E agora eu tenho com esse capacitor aqui, em série. Então, eu faço o produto pela soma, correto? Quem é o produto? É 2C vezes C. E a soma é 2C mais C. Logo, isso aqui dá 2C ao quadrado sobre 3C. Posso cortar um C aqui de cima com um C aqui de baixo. Nós temos aqui 2C sobre 3C. Essa é a capacitância equivalente na figura 3. Já na figura 4, senhores, nós temos ali uma associação em série desses dois capacitores. Em série, a gente sabe que é só pegar o valor da capacitância e dividir pelo número de capacitores, caso eles sejam iguais, e agora, aqui, em paralelo, então, basta nós somarmos C sobre 2 mais C, né? Vamos tirar, então, o denominador comum entre esses dois, né? Aqui é multiplica por 1 e aqui é 1 multiplica por 2. Então, nós vamos ter 1C mais 2C, isso dá 3C sobre 2, amigos. Então, o nosso gabarito seria figura 1, 3C, figura 2, C sobre 3, certo? Segura 2C sobre 3, figura 3, 2C sobre 3, e figura 4, 3C sobre 2, o gabarito, senhores, é a letra D de Doblinhas. Um grande abraço e até a próxima questão.